Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, né? Saudáveis. Vamos aí para mais uma aulinha nossa e hoje nós vamos estudar o capítulo 10, tá bom? Antes disso, vou convidar vocês para fechar os olhinhos e fazer a nossa prece. Respirando profundamente, puxando o ar, soltando o ar pela boca. E agora vamos respirar somente pelo nosso nariz, sentindo o ar entrando, o ar saindo. Normalmente, respire e sinta a presença de Jesus na nossa aulinha de hoje, abençoando para que possamos estar de ouvidos atentos, olhos descobertos e o coração aberto para receber mais um ensinamento. Ilumine o nosso ar, Senhor. A todas as crianças deste planeta, a todas as pessoas que necessitam do seu amor, da sua luz, que necessitam da doutrina espírita, esclarecendo sempre. E que assim seja. Muito bem! Então, vamos lá para mais uma aulinha nossa do Evangelho. E hoje, eu queria relembrar com vocês, de início, uma musiquinha. Olha só a pergunta que está aí para vocês. O que quer dizer pobre de espírito? Vocês sabem? O que será que quer dizer pobre de espírito? E aí, eu lembro essa musiquinha, que é bem assim. Um sentimento me ronda, lembraram? Não sei dizer, tudo é novo para mim, meu coração. Lembraram? Estão lembrando dessa musiquinha? Tem uma parte nessa musiquinha que fala bem assim. Que nós queremos ser, que a pessoa que canta, quer ser pobre de espírito. Pobre de espírito? Mas, existe espírito pobre? Aí, fala bem assim na música. E pobre de espírito ser. Existe isso? Nossa! Será que o que é esse pobre de espírito que tem nessa música que a gente ouve lá no Centro Espírita? Pobre de espírito quer dizer, né? Que nosso espírito é um espírito mais evoluído, é um espírito de luz, não é um espírito, não quer dizer que é um espírito que está lá doente, está pobre financeiramente. Não, quer dizer que é um espírito que está lá doente, não quer dizer que é um espírito humilde, um espírito que consegue lidar com vários problemas na vida, várias dificuldades de forma calma, de forma pacífica. pacífica, sempre lembrando dos ensinamentos do mestre Jesus, é um espírito que consegue ajudar o próximo, que não pensa só em si. Isso é ser pobre de espírito, é ser um espírito humilde, um espírito que se joelha aos ensinamentos de Jesus e consegue colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Um espírito que obedece as ordens divinas, que consegue colocar no seu dia a dia, Deus na sua vida, né? É um espírito humilde, humilde. Mas o que é humilde? Quem sabe o que é humilde? Humilde é tudo isso que a tia falou, né? Humilde é quando nós nos colocamos em uma posição, não de pessoas melhores, não de comparação, em querer ser melhor que o outro. Não, humilde é o que representa um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é uma revolta, contra essa submissão a Deus. O que é o orgulho? Quando eu me coloco superior às outras pessoas, quando eu me acho melhor ao outro, quando eu quero fazer as coisas sozinha, porque eu faço melhor. Quando eu sou muito competitiva e gosto de ganhar sempre orgulhoso é quando eu não sei perder, né? É quando eu não consigo obedecer a minha mãe, eu não consigo, quando a tia ou a professora chama minha atenção, eu fico guardando um sentimento que faz mal pra mim, pro meu espírito. E esse sentimento é o orgulho, que vai trazendo junto com ele outros sentimentos ruins, outros sentimentos que irão nos fazer mal. Como a vaidade, o egoísmo, em não conseguir dividir, em não pensar no outro, sempre pensar em si, né? E aí aqui eu trago pra vocês, pra gente diferenciar essa história sobre o que é humildade e o que é orgulho. Então eu vou trazer uma história, tá? Opa, cadê a história? Pera aí, tem uma historinha aqui, deixa eu ver onde que ela está. Vou trazer essa história aqui pra você. Olha o nome da história. A medalha, né? Essa historinha é lá do livro e para o resto da vida. É uma historinha linda, tá? E nessa historinha, conta a história de um menino que na escola ele era muito bom. Ele sabia ler, ele saía bem com as notas. E um dia ele ganhou uma medalha. E ele ficou, nossa, envaidecido com essa medalha, feliz, orgulhoso, porque ele ganhou como um melhor prêmio de um aluno que sabia ler muito. É o que lê a melhor de toda a turma. E aí ele se sentiu o quê? Ah, satisfeito, né? Todo vaidoso. E foi pra casa feliz. Não havia hora de ir pra casa. Quando chegou em casa, ele foi direto na secretária, na cozinheira, né? Que estava lá na cozinha preparando o almoço. E falou para ela, olha, eu ganhei essa medalha de quem sabe ler melhor. Aposto que eu sei ler mais do que você. Porque naquele momento, ela interrompeu o trabalho dela, parou o que ela estava fazendo, pegou as páginas do livro, né? Ele pegou e mostrou um livro pra ela, ela pegou o livro dele, abriu as páginas do livro e começou a gaguejar. Porque ela não sabia ler, ela não sabia ler, ela não sabia ler e ele ficou sem ação. Ele ficou assim. Ela não sabia ler, ele não esperava. Ele queria ser melhor que ela, mas ele não esperava que ela não sabia ler. Ele ficou sem graça, mas ficou com o sentimento de, hum, eu sou muito bom. Nossa, ela não sabe ler. Correu pra falar pro pai dele. Correu. Pai, 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 chegou lá no escritório do pai dele. Olha, a cozinheira não sabe ler, pai. Ela já é uma velha e ela não sabe ler. Eu hoje, eu sou criança e eu ganhei um prêmio, eu ganhei uma medalha de quem sabe ler melhor. E ela não sabe ler nada. Naquele momento, o pai ficou preocupado. Porque ele viu que o filho tinha colocado a cozinheira em uma posição inferior. E ele estava se sentindo muito superior. Então, o pai foi lá, pegou um livro, né? E falou para ele, filho, mesmo que você esteja se sentindo envergonhado, Eu vou dar esse livro para você. E leia, leia, meu filho, esse livro. Foi maravilhoso você ter ganhado a medalha. Vamos ler esse livro agora? Quero ver como você está lendo. A hora que ele pegou o livro para ler, adivinha? Era um livro escrito. Muitas letras que ele não conhecia. Chinês. Ele não sabia chinês. E ele se sentiu mais envergonhado. Ele se sentiu pequenininho. Ele ficou cabisbaixo. Se sentindo muito mal. Porque ele ficou pensando, nossa, então foi assim que a cozinheira se sentiu. E o pai não falou mais nada para ele. Mais nada. E ele ficou ali pensando, como que a gente se sente quando a gente não sabe fazer alguma coisa? Quando a gente não sabe ler alguma coisa? E a gente é exposto. Né? Então, essa historinha da medalha é uma reflexão. Vamos pensar, né? Nas nossas atitudes, quando nós nos comparamos melhor que o outro. E vamos pensar se nós estamos sendo vaidosos, orgulhosos, sentindo melhor que o outro. Ou se nós estamos sendo humildes, não nos comparando o outro. Não falando que sabe mais que o outro. Não querendo competir com o outro. E aí nós vamos pensar sobre esse pobre de espírito. O que que está interligado a esse pobre de espírito? Ao coração puro. Ao coração que consegue ser benevolente. Que consegue ser caridoso. Porque caridade não é só dar comidinha, roupinha para as pessoas. Essa é a caridade moral. Mas também a caridade... Essa é a caridade material. De dar roupinha, né? De dar comidinha para alguém. Mas a caridade moral, ela é muito importante. A caridade moral é quando a gente consegue ver o outro. As suas necessidades. Ou seus anseios. Ou as suas dificuldades. Em nenhum momento julgar. Tá bom? Então é isso. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Nós temos aqui um exemplo. Olha só. Agora eu vou contar para vocês algumas histórias que vem trazendo o exemplo desse conteúdo. Olha o que essa imagem representa. O ladrão. Vou roubar, trabalhar e aguentar o abuso de um chefe? Jamais. Então, quem é ele? É uma pessoa que não quer se esforçar. E está deixando a preguiça tomar conta dessa encarnação. É o José em uma reencarnação. Na próxima encarnação dele, na encarnação atual, o José, senhor José, ele ouve, ele recebe uma ligação em outro corpinho. O mesmo espírito, ali, resgatando débitos do passado. Olha o que apresenta a ligação telefônica para ele. Dizendo que a casa dele foi assaltada. Novamente. Quer dizer que ele, que ele sempre estava sendo assaltado. Ele diz, eu acho que eu roubei muitas pessoas em outra reencarnação. Será? Vamos lá. Isso é o que? O José, ele não aceitou, em nenhum momento, receber ordens de outras pessoas. Se esforçar. Por quê? Porque ele deixou o orgulho tomar conta dele. E agora, nessa reencarnação, ele está precisando trabalhar, se esforçar. E mesmo assim, está perdendo muitas coisas para reparar todos os roubos das outras encarnações. Tá? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram os apóstolos, né? De Jesus, se aproximou de Jesus e falou para eles, ordenai que estes meus dois filhos tenham assento em vosso reino. Uma a vossa direita e outra a vossa esquerda. E aí, Jesus responde para ela, né? Não sabeis o que solicitais? Podeis beber o cálice que beberei? E aí, os meninos, os apóstolos, respondem. É verdade? Aí, não. Então, podemos? Eles respondem, né? Sim, podemos. E Jesus fala. É verdade que a vez de beber o cálice que beberei, contudo, assentar a minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedervos, mas isso será para aqueles a quem meu pai houver preparado. Então, não somos nós que nos colocamos à frente superior ao que vai acontecer na sua vida. Deus preparou o nosso caminho e nós devemos seguir com humildade, como Jesus explica aqui nesse exemplo, né? Quem designa o que vai ser feito é Deus. Deus sabe se eles estão preparados, né? Deus sabe quem está preparado. E aí, vem o exemplo. Todo aquele que se exalta será rebaixado. Eles se exaltaram. O que aconteceu aqui? Eles foram rebaixados. Porque não eram eles. E olha lá os outros apóstolos, né? Os outros apóstolos estavam indignados pelos irmãos estarem se sentindo superior. E Jesus chamou-os e explicou para eles. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Não é assim que deveis ser entre vós, mas quem desejar tornar-se o maior, seja vosso servidor. Quem desejar se tornar o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para a redenção de muitos. Então, Jesus nos alerta que nós devemos trabalhar, nós devemos ser servidores. Nós não temos que nos colocar em lugares mais favorecidos, em lugares de querer mandar, ser o dono da situação. Nós temos que servir. E servir é ser humilde, né? E olha outro exemplo que condiz a essa lição de não se exaltar. Quando Jesus, no sábado, ele entrou na casa de um dos principais fariseus e lá eles iriam se alimentar. E eles estavam fazendo o que? Observando Jesus. Avaliando, né? Jesus. Então, avaliando, Jesus, ele propôs que Jesus se assentasse, que fosse se assentar o primeiro lugar. E Jesus nos traz essa lição. Quando fordes convidados às bodas, não tomeis o primeiro lugar para não acontecer que a venda entre os convidados uma pessoa mais considerável que vós, aquele que vos convidou, não vos requisite. Entregai vosso lugar a este aqui. E assim sejais constrangidos a ir com vergonha para o último lugar. Mas aqueles que fordes convidados, ocupai o último lugar, a fim de quando chegar, quem vos convidou, proclame-vos, meu amigo, senta-te mais perto. Então, nós não temos que nos colocar em lugares melhores, sempre à frente, né? Como Jesus traz aqui como exemplo. Nós temos que esperar o convite. Nós temos que ser convidados, né? Nós não podemos passar na frente, porque isso mostra que nós nos sentimos melhores. Mas também não adianta, ai, eu vou sentar aqui atrás esperando o convite. Não. O nosso pensamento, ele já está condicionando, ele já está mostrando quem nós somos. Não adianta eu me fazer de uma pessoa humilde, que não se exalta, mas ficar ali pensando que quer glorificação, que quer recompensa, né? Isso não nos torna humilde, tá bom? E por isso que nós voltamos àquele exemplo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus, né? Quem são os pobres de espíritos? Quem tem o coração puro, tá? E é simples, né? Olha aqui, olha só este exemplo. Nossa, pensou você receber esta ofensa? Alguém falar assim pra você? Olha o comportamento deste senhor que recebeu a ofensa. Olha que humildade, né? Ele estava ali humilde, trabalhando. Aquele que era o seu chefe, o seu patrão, que não estava sendo educado e gentil com ele, estava errado? Estava errado, né? Por quê? Nós não podemos tratar as pessoas com ofensa. Nós não podemos nos exaltar diante dos outros, mesmo que a outra pessoa tenha dificuldade. Mesmo assim o senhorzinho fez o quê? Obedeceu. Abaixou a cabeça e pensou, está tudo bem, né? Pena dele, eu preciso desse emprego. Eu não vou ficar aqui me sentindo mal com isso também. Então, isso é um grande exemplo de humildade, tá bom? E aí, nós temos, né? O que aconteceu com esse senhor que era rebaixado no plano espiritual quando ele chegou lá? Olha aqui a primeira imagem. O espírito amigo recebendo o espírito amigo recebendo ele e ele estava bem. Porque era um espírito melhor. Porque era um espírito que já estava trabalhando para conquistar virtudes quando estava encarnado. Então, ele chegou bem no plano espiritual. Ele foi bem recebido. O espírito ainda falou, bem-vindo. A conduta equilibrada e pacífica diante das injúrias foi importante para que pudesses alcançar a paz que desfrutas agora. Então, ele chegou e adivinha o que vai acontecer com ele no plano espiritual? Ele vai servir. Ele vai continuar ali estudando, trabalhando, mas de consciência tranquila, né? E olha aqui embaixo. Olha quem que está lá no umbral, lembra? Olha aqui o patrão quando desencarnou, né? Olha onde ele está. Infelizmente, ele está no umbral. E ainda fala, O que foi que eu fiz para merecer um lugar tão terrível após a morte? Aí, o outro irmãozinho no umbral falou. Foi orgulhoso e cruel. Um exemplo de humildade aqui em cima. E um exemplo de orgulho. E olha a encarnação seguinte. Olha a encarnação seguinte. O que vai acontecer com ele? Reencarnamos, ora, em situação de riqueza. Hora de pobreza. Aquele chefe cruel e orgulhoso, hoje está reencarnado e é operário desta fábrica. Olha aqui o chefe, como ele está. Até o nosso corpo físico muda, né? Porque aquele corpinho, ele morre, tá? O espírito vai para o plano espiritual, né? E a gente se prepara para reencarnar novamente. E vamos reencarnar, trazendo conosco as nossas necessidades de aprimoramento. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso abandonar da outra encarnação? Quando ele foi chefe, ele usou o seu poder e foi cruel. E agora, como operário, ele vai ser mandado por outro chefe, para exercitar a sua humildade. E aí, nós temos o ensinamento de Jesus, né? Trazendo para nós. Olha lá, as crianças lendo o evangelho. É a nossa maior riqueza. Porque nós, quanto nós mais estudamos, quanto nós mais aprendemos, mais nós vamos entendendo, mais nós vamos nos cobrando. A nossa consciência vai pensando, vai nos cobrando, vai nos fazendo pensar as nossas ações. Então, olha lá, o que que eles estão lendo. Rendo-vos graça, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escutais estas coisas aos doutos e aos presunçosos, e as revelais aos simples e pequenos. Então, nós, você, eu, nós temos que agradecer por estarmos aqui hoje reencarnados. Todos nós, né? E termos a doutrina espírita. E nos colocarmos como simples e pequenos, tá? Não nos colocarmos como melhores, como superiores, ou deixar a preguiça nos levar e a gente não se esforçar, tá bom? É necessário ser pequeno, ser simples, né? É necessário que nós possamos pensar e sentir as lições de Jesus na nossa vida, tá? Para que a gente consiga, né, ser humildes. E aí, olha lá o almoço, que delícia de almoço, né? E a mamãe chega. Hoje temos lasanha de soja. Olha lá. Quem aqui já comeu lasanha de soja? Toda feliz, mamãe. E olha o filho. Ah, não mãe, soja é comida de pobre. E o pai falou, filho, cuidado com este orgulho. Preocupado, porque ele estava sendo orgulhoso. A comida do pobre é feita da mesma substância de que a comida feita do rico. Ambas, os alimentos, todas as coisas são criadas por Deus. Então, por que nós nos colocamos acima, né, como nosso colega? E aí nos traz. A humildade é uma virtude que nós esquecemos muitas vezes. Os grandes exemplos que dela vos foram dados, são raramente seguidos. Contudo, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, né? Como que eu vou olhar para o outro? Como que eu vou me mostrar irmão do outro e conseguir ajudar? Conseguir seguir o caminho do bem? Se eu me acho melhor que o outro? Tá? E é isso, o orgulho, né, que nem esse exemplo, que nem o exemplo da historinha que a tia contou lá no início da medalha, do menino que ganhou a medalha pela leitura. Ele se sentiu muito orgulhoso. E esse orgulho, ele é adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é que os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensadas, dadas ao seu mérito. E que sua essência é mais pura que a do pobre. Que ilusão, né? Quem é rico? Aquele que tem mais dinheiro, que tem uma casa enorme, ou aquele que está lá, um senhorzinho, uma senhorinha, um menino, uma menina que mora numa casinha de madeira. Quem que é mais rico? Quem? Quem é puro de coração. Então, se eu tenho a riqueza, eu tenho que aprender a lidar com essa riqueza e fazer utilidade, como foi planejado no plano espiritual, o que eu iria fazer com a riqueza que eu recebi. Que é auxiliar o próximo, que é não ostentar coisas materiais, né? Foi isso que nós planejamos diante das nossas riquezas materiais. E diante da nossa pobreza de espírito, o que nos coloca não importa se eu sou pobre, de dinheiro, de bens materiais, ou se eu sou rico. O que importa são os meus sentimentos, né? Como que eu estou lidando? Eu sou uma criança virtuosa? Será que eu sou uma criança virtuosa? Olha lá. Olha só essa historinha, né? Nessa encarnação, esse senhorzinho lá na fazenda dele, ó. Essa ralé. Não aguento, pobre. Olha o que ele fez. Ele discriminou uma pessoa que estava ali trabalhando. Ó, vida difícil. Quem que está na vida difícil? Ele na próxima encarnação. Antes ele maltratou. Ele discriminou pessoas pobres. E ó, como que ele ficou? Pobre. Pobre de espírito. Porque não aceita a vida difícil, né? Isso é ser pobre de espírito. E é que quando ele estava rico materialmente, ele também era pobre de espírito. E como que ele vai aprender a purificar, a ser um espírito melhor, através da dificuldade. Porque ele não soube aproveitar a oportunidade que ele teve com mais oportunidades, né? E agora, com mais dificuldade, ele vai ter que exercitar a sua humildade. Olha aqui, ó. Pobre criatura, ex-mãe, tuas crianças sofrem, sentem frio, padecem a fome, vaz curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes obter um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade não é ainda deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus lhe concede o reino de Deus. Porque olha só essa mãe, né? Passando por dificuldades materiais, por dificuldades ali de cuidados com os filhos. Ó, tantas privações. Mas eu confio em Deus e sei que tudo vai dar certo. Mesmo assim, ela confiava em Deus. Então, ela é bem-aventurada. Né? É bem-aventurada esse espírito que está sabendo passar por essa dificuldade. E tu, menina, pobre criança consagrada ao trabalho e às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Leva o teu olhar piedoso e sereno a Deus, aos teus pequenos pássaros. Ele dá o alimento. Confia nele que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz palpitar o teu coração. Ó, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inenarráveis se ocultam sob as vestes bordadas, quantos soluços abafados sobre o barulho dessa orquestra festiva, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Então, está passando por dificuldade essa criança? Está. E hoje, nós estamos passando por isso no nosso planeta. É um planeta de expiação. É um planeta onde nós estamos passando por várias dificuldades para aprender a exercitar as coisas boas que precisamos fazer. Exercitar as virtudes. Por exemplo, quando alguém fala algo que eu não gosto, eu vou retrucar? Eu vou dar na mesma moeda? Não. Eu vou perdoar, né? Eu vou ser humilde. Outro exemplo. Eu estou passando por dificuldades. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de ajuda, de alguém para me ajudar. Isso é ser humilde. É eu orar para Deus como esta mãezinha ora e confiar em Deus, né? Olha aqui, esta outra mulher. O que fiz para merecer calúnias dessas? Não vou nem desesperar. Deus me dará forças. Então, por que ela conseguiu passar por essa dificuldade? Ouvindo esta calúnia que o mundo nos coloca. Humilhações. Por quê? Porque ela aprendeu através do sofrimento, da outra reencarnação. Ela aprendeu a lição. E aí nós somos convidados a abrir os nossos olhos. A abrir o nosso coração. Porque nós somos almas. Nós somos espíritos encarnados. Né? E nós não somos insignificantes à eternidade. Deus olha por nós. Deus está conosco. E nós precisamos acreditar. E quando nós acreditamos em Deus, nós estamos trabalhando a nossa fé. E aqui nós temos um exemplo, né? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um grande exemplo, tá? Ele nasceu nos Estados Unidos. E ele era um espírito muito inteligente. Ele tinha a sua evolução intelectual. Era grandiosa. E ele também teve a sua ação... Moral. Moral. Por quê? Porque ele ajudou a humanidade. Ele descobriu a eletricidade por meio de uma experiência que envolvia raios elétricos e uma pipa. Olha que legal. Como que ele descobriu isso? Porque ele era muito inteligente. Nas outras encarnações ele estudou muito, ele leu muito, ele fez muitas experiências. Ele era curioso, corajoso. Então ele evoluiu intelectualmente. E nessa encarnação, ele doou a sua inteligência em prol da humanidade. Ele nos forneceu a energia, tá? E nós vamos ver o que Jesus nos ensina, né? Sobre a missão do homem inteligente na Terra. Que é abundante, que é um mérito para o futuro. Que as pessoas que são muito inteligentes e que estão aqui na Terra, assim como Benjamin Franklin. E como outros espíritos que vieram e trouxeram descobertas importantes. São espíritos que vieram inteligentes e que estão trabalhando também com a sua moral. Para ajudar o planeta Terra. Para ajudar a humanidade, né? E bem-aventurados, os puros de coração. Vocês, crianças que nascem, né? Que nasceram lá desde pequenininha, são crianças. Por que que Jesus, quando as crianças vieram até ele, ele falou bem assim? Que os apóstolos falaram, não, não, Jesus está descansando. Jesus está descansando. E Jesus falou, deixai vim as minhas crianças. Não as impeçais, pois o reino dos céus é para os que elas se assemelham. Em verdade, vos digo que a pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E após abraçar as crianças, Jesus abençoou todas as crianças impondo as suas mãos. Então, as crianças precisam de cuidados desde a hora que nascem. Por que? Nós nascemos, nosso espírito, quando ele reencarna, quando ele vai reencarnar, ele passa por uma perturbação. Por que? A nossa consciência se esquece de algumas coisas que nós vivemos nas outras vidas. De alguns erros que cometemos. Para que quando a gente esteja aqui reencarnado novamente, a gente consiga aprender sem ficar com a culpa na nossa consciência. Mesmo que ela esteja lá, ela fica em estado latente. É como se tudo que a gente fez na outra vida ficasse adormecido quando a gente é uma criança. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente é igual a massinha de modelar tudo o que acontece à nossa volta. A gente vai aprendendo novamente. E assim a gente consegue ir educando as nossas ações que fizemos de errado de outras vidas, através de novas ações. Tá bom? E aqui nós temos o pecado por pensamento, né? Que é o caso do adultério. O que é adultério? É quando é uma traição. Por exemplo, eu sou casada e eu vou trair meu marido com outra pessoa. Isso é um adultério. E Jesus ensina que o adultério é um pecado por pensamento. Sim, porque a partir do momento que eu desejo, eu olho para outra pessoa, desejando aquela pessoa, eu estou traindo em pensamento a pessoa que está comigo, né? O meu marido. Então, o nosso pensamento é um resultado das nossas imperfeições. Por isso que nós temos que aprender a fazer uma coisinha chamada meditação, tá? Porque a meditação, ela nos ajuda a olharmos para o nosso pensamento. E com a doutrina espírita, a gente vai conseguindo educar o nosso pensamento para conseguir fazer coisas boas. Para conseguir ter atos bons, ações boas, tá bom? Olha aqui esse exemplo, né? Olha lá. O homem, ele falou, rouba este carro, você precisa de dinheiro. E o homem falou, não, eu não preciso roubar, eu tenho trabalho. Então, olha aqui, ó, o nosso pensamento. Por que será que ele pensou isso? Hã? Porque na outra vida, ele roubava. Só que nessa vida, ele já está se educando. Olha lá. Ah, vou roubar a carteira. Olha o que ele pensou, né? Ah, eu vou roubar essa carteira que caiu no chão. Olha o pensamento dele. E aí, o homem da frente falou, você deixou sua carteira cair no chão. Então, aqui, eu estou, o meu pensamento está em fazer o mal. Por quê? Porque na outra encarnação, eu praticava o mal. E agora, eu tenho a oportunidade de fazer como este homem, praticar o bem. E aí, Jesus nos traz a lição do escândalo, né? Antes do escândalo, né? Antes do escândalo, ó. Que vossa mão não seja motivo de escândalo, senão arrancaia. O que isso quer dizer? Quer dizer que é necessário que haja escândalo no mundo. Mas, ai daquele a qual venha cometendo o escândalo. O que é o escândalo? São alguns alertas que, por nosso mundo ser um mundo de provas e expiações, acontecem muitas coisas ruins. E aí, acontecem alguns alertas. As pessoas, às vezes, escolhem não ser puro de coração. Escolhem não ser manso, não ser pacífico. Escolhem brigar, escolhem ofender, caluniar alguém. Isso é escândalo, né? E Jesus fala que nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se eu estou sendo, se a minha mão, se o meu pé são motivo de escândalo, cortai, lançai longe, né? Se os meus olhos estão sendo motivo de escândalo, arrancai, lançai longe. Então, tudo que nos faz mal, seja o nosso corpinho, Jesus nos traz isso. Mas não é arrancar para arrancar. É que nós temos que prestar atenção para o que está acontecendo. Porque, na outra encarnação, olha o que vai acontecer comigo. Eu vou reencarnar com consequências das imperfeições. Diante das imperfeições dessa encarnação. Olha quando o Oscar era criança. Mamãe, eu quero mais brinquedos. Eu te odeio. Olha, ele está usando a boquinha, né? O seu pensamento. E olha as suas ações. Falando para a sua mãe, que te deu a vida, que te trouxe ao mundo. E a mamãe fica triste. Oscar, meu filho, não seja ingrato. Olha o que acontece na velhice. Oscar vai ficar sozinho. E aí, ele tem uma filha. Ele fala para a filha dele visitar ele no lar de idosos que toda a família deixou ele. Porque ele está colhendo as consequências do passado. E é da mesma encarnação. Então, é por isso. Nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo conosco nesta encarnação. Porque nós vamos colher tudo o que nós fazemos. E aí, nós temos o exemplo de André Luiz que vem falando isso. Que vem trazendo, né? Olha esse daqui deitadinho, é André Luiz. E esse é o amigo de André Luiz que recebeu ele no plano espiritual, o Lízias. E o espírito de André Luiz estava lá se recuperando numa enfermaria no plano espiritual. Quando o Lízias falou para ele sobre a presença de espíritos desencarnados. Que estavam chegando na coluna espiritual, nosso lar, mutilados. O que é mutilados? Machucados devido aos erros cometidos no mundo físico. Então, como que chegaram no plano espiritual? Doentes, né? Muito doentes. Então, olha só essa ação do nosso coleguinha Oscar. Ele vai chegar muito triste, com doenças físicas no seu corpinho. O seu espírito vai estar com sintomas de pensamentos ruins. Porque teve ações ruins nessa encarnação. Ficou muito triste. Não exercitou as virtudes. E aí, ele vai chegar mutilado. Né? No plano espiritual. E quando nós trazemos... Olha aqui, ó. Quando nós trazemos esse exemplo de Jesus, que fala bem assim. Por que vossos discípulos violam as tradições dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando tomam refeições? Olha só o que que falaram para Jesus. Que Jesus tinha que lavar as mãos para comer. Mas eles sabiam que Jesus iria fazer aquilo. Então, eles montaram, né? Uma forma de tentar julgar Jesus. E Jesus, que já sabia de tudo, falou. Escutai. E compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que suja a pessoa. Mas o que sai da boca. O que sai da boca provém do coração. E é o que torna impura a pessoa. Né? Por exemplo, na nossa religião. Olha só essa religião. Ele estava julgando, né? O homem por ter feito uma coisa errada. Serás punido. Não guardaste o dinheiro das oferendas. Olha o que ele falou para o homem. Que ele iria punir. Olha o outro quadrinho. Vamos guerrear em nome de Deus. Guerra. Deus quer guerra. Quando Jesus foi crucificado. Ele usou a sua energia de amor para se libertar e para se desfazer dos guardas. Não. Jesus foi humilde. Né? Jesus aceitou o que estava acontecendo naquele momento porque era necessário. Então, guerrear diante das dificuldades, se nós temos que ser mansos e pacíficos para ser humildes. Olha lá. Portanto, são insuficientes as aparências de pureza. Necessário é principalmente terá do coração. Não adianta nós estarmos bonitinho, né? Ali estudando o nosso evangelho segundo o espiritismo. Se dentro de nós, nós não prestamos atenção para o que falamos. Para o que está ali no nosso pensamento. Para as nossas ações com a nossa família, com os nossos amiguinhos. Não adianta. Nós temos que ser puro de coração. Tá bom? O nosso coração vai ser um coração de luz, né? Porque nós estamos reencarnando como criancinhas para trazer assim a simplicidade em nós, tá? Jesus convoca a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Que somos nós. Nada poderia ensinar a infância física, circunscrita à matéria, submetida ao domínio do instinto. E não pertencendo ainda à categoria superior da razão e da vontade. Que são exercidas em torno dela e por ela. Então, todos nós, todos nós temos que sempre recomeçar. Por isso que nós nascemos, né? Como crianças, para recomeçar, para ter uma nova oportunidade. É como essa aulinha que nós tivemos hoje. A partir dessa aulinha, nós temos uma nova oportunidade. Olha só o que Jesus traz para a nossa reflexão, tá? Para a gente encerrar a nossa aulinha. Olha só. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que os erros explicados cederão lugar à verdade. Nós vos ensinaremos o exato sentido das parábolas. E vos mostraremos a poderosa correlação que une o que foi e o que é. Em verdade, vos digo. A manifestação espírita se revela no horizonte. Então, que nós possamos estar de coração aberto para receber os ensinamentos de Jesus. E mudarmos as nossas atitudes. Abrir os nossos olhos para o bem, tá bom? Muitas crianças, muitos espíritos, né? Nascem ou ficam deficientes em uma encarnação. Por quê? Para reparar os erros de outra vida. E que nós possamos estar cientes para ajudar esses irmãos. E também nos alertar diante das nossas imperfeições. Tá? Vamos para a nossa atividade. Está aí agora uma cruzadinha. E aqui nessa cruzadinha, nós vamos ler e vamos completar. Olha aqui. Criança! Vamos à primeira. Número 1. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos... Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos... O que que vem aqui? Começa com C. Céus, tá? E, U, S. Bem aqui, ó. Céus. Segundo. Todo aquele que se exalta será rebaixado. E todo aquele que se rebaixar será exaltado. R, E, B, A, I, X, A. Rebaixar. Então, esse é o mandamento. Nunca se exaltar. Porque senão vai ficar mais difícil pra gente conseguir ser humilde. Deixar 3. Deixar vir as minhas criancinhas, não empeçais, pois o reino dos céus é para os que... É para os que a elas se assemelham. Em verdade, vos digo... É o 3. D, G, O. Em verdade, vos digo... Que a pessoa... P, E, S, S, O. Que a pessoa que não receber o reino. R, E, I, N, O. Que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E, após abraçá-las, abençoou, impondo-lhes as mãos. E o 6. Rendo-vos. Rendo-vos graças. Tá? G, R, A. E aqui, depois se cedilha, A, S. Rendo-vos graças. Meu Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultai essas coisas aos doutos e aos presunçosos. E a revelais aos simples e aos pequenos. E o 7. Quem desejar tornar-se o maior, seja o vosso servidor. Então, crianças, aqui é maior. M, A, I, O, R. Que possamos ser servidor. Tá bom? Nunca querer ser servido e se sentir melhor que o outro. Aqui, vocês irão pintar no livro de vocês. Quem não tem o livro, responde com a tia. As cores, com suas cores favoritas. A resposta certa. Letra A. Por pobre de espírito, Jesus entende? Pobre de espírito. É os que tem pouco dinheiro? Os que tem pouca inteligência? Ou esse terceiro? Os humildes de coração? Esse terceiro. Os humildes de coração. D, dizendo que o reino dos céus é simples, quis Jesus ressignificar que ninguém é concedido a entrada neste reino sem? Simplicidade de coração. Muito conhecimento científico ou muitos títulos de diplomas? É simplicidade de coração. Se na história, a medalha, o pai ensinou ao menino ser orgulhoso, vaidoso ou humilde e honesto? O que o pai ensinou ao menino? Humilde e honesto, né? E é isso, tá bom? Agora nós vamos olhar para essa imagem de Jesus, abraçando essa criança, né? E nós vamos agradecer a Jesus, fechando os nossos olhinhos. Senhor Jesus, que a sua luz de infinito amor continue iluminando e abençoando todas as criancinhas, todos os espíritos que estão aqui reencarnados e aqueles que estão se preparando para reencarnar. Para que consigam, para que consigam trabalhar as virtudes dentro de si e serem pessoas melhores sempre. Graças te damos que possamos ser sempre gratos e não só isso, que possamos observar o nosso pensamento para ser uma pessoa melhor. E que assim seja. Tchau, crianças! Podem fazer as atividades com calma, tá? E até semana que vem. Um beijo!